Eu vou contar pra vocês uma história verdadeiramente verídica. A espantosa, divertida, trágica, jamais imaginada vida, paixão e morte de João Grilo vindou perdendo sua vida. Eu sou o que eu sou. É João Grilo, é... Um carninho, outro e um restinho de cabelo. Só pode se tomar, João Grilo. O que você andou fazendo? Ah, eu fiquei por aqui. Vamos aventurar comigo, Chico. As novas preservadas de João Grilo. E Chico, já pensou? Já. O jeito que tem, a gente fugir. Eu sou o homem de fugir. Pois é a minha especialidade. Quando a senhora foi embora, parei de gostar até de mim. Você não tem vergonha, não? Vergonha eu tenho, mas medo eu tenho mais. Calma, Chico. Toda vez que você fala calma, é sinal que a gente já tá pra se lascar. E como é que você sabe disso tudo se o filme nem passou ainda? Não sei. Essa é o que eu acho, não. Não sei.